E fala galera, beleza? Sejam bem-vindos, é um mais um de um meio e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês uma nova addon de Dragon Ball aqui pro Minecraft Point Edition Que basicamente é uma variação, né velho, né? Bem uma nova addon de Dragon Ball É uma variação da Dragon Ball Evolution que inclusive eu queria deixar aqui meu adeus pro Abolt Bom, não um adeus, né? Mas um até logo ou até breve Porque pra quem tá perdido no assunto, o criador dessa addon aqui que foi o Abolt Ele vendeu o canal dele, o que vai fazer a addon provavelmente não lançar ou demorar muito pra lançar Bom, o Mateus ele conversou com Abolt, que é o Mateus16, que é o modificador dessa addon aqui Eles são bem próximos e tudo mais, então ele sabe mais do assunto do que eu Mas pelo que eu entendi pelo vídeo do Mateus16, é que o Abolt acabou vendendo o canal dele Porque ele não tava conseguindo auxiliar as coisas e tudo mais E eu entendo sinceramente, mano, só se mantém nessa vida de addon aqui Quem gosta mesmo, porque realmente é bem complicado É uma comunidade bem grata e bem tóxica Então acaba sendo bem desgastante continuar Mas enfim, eu queria dar meu adeus aqui pra Bolt Talvez eu faça um vídeo me despedindo de todos os meus amigos que acabaram desistindo do canal Ou seguindo a vida com outra coisa, né mano? Talvez eu faça aí algum vídeo dando um último adeus e tudo mais Mas enfim, eu acho que eu devo isso a eles, porque realmente fizeram parte da minha história E eu tenho todos eles guardados no meu coração, de verdade, mano Porque foram aventuras e foram coisas muito legais que a gente viveu todo mundo junto Mas enfim, deixa isso pro vídeo, né? Bom, vamos falar de coisa boa agora, que é essa modificação aqui Que bom, o Abolt não deixou a gente de mão abandando pelo menos, né mano? Ele permitiu aí que o Mateus16 mantesse a addon aí jogável pra gente nessa nova versão do Minecraft E isso já é muito bom, né véi? Em fevereiro eu tô com uma novidade muito legal pra trazer aí pra vocês O que vai reviver muitas addons, então eu acho que vocês vão gostar E é isso, agora chega de enrolação e chega de spoiler também do meu próximo mês E let's go! Bom, rapaziada, bom, essa daqui é basicamente a Dragon Ball Evolution mesmo Onde a gente pode tá criando o nosso personagem aqui E olha só, aqui é pra editar o nosso personagem A gente tem a raça humano, a raça Sayajin, a Mecuseidin, Arcosiano E é isso, né? Que é a versão 2 básica da addon Então eu vou tá selecionando aqui a Sayajin, cara, pra matar um pouco a saudade E olha só, temos aqui cor de pele, aparentemente E tem, se eu não me engano, tem 3 variações de cor de pele, não é? Ou não? Não, são até mais, eu acho que são umas 5, 6 cores de pele aqui Da hora Bom, azul aqui seria a cor do Ki Eu vou pegar o Ki Rosé E, eita, aqui eu não tinha acabado não Aqui, vou pegar um Ki Maligno E é isso, acho que agora sim eu acabei É, agora eu acabei porque já apareceu os tributos aqui Caiu quem? Nossa, mano, isso aqui me dá muita nostalgia Do guerra que eu fiz com Arthur C1, véi Cê é louco? Eu fiz um guerra com Arthur C1 nessa addon aqui Na versão 3 dela, se eu não me engano Ou na versão 2 quando ela saiu, algo assim Mas, mano, nossa, isso aqui dá muita nostalgia, véi Foi eu, Arthur C1, Nash, JM, véi Caraca, que da hora, véi E, bom, aqui a gente tem algumas formas E é isso, né? No meu caso, se eu estivesse jogando um survivalzinho padrão aqui Eu teria que descer pra pegar aqui algumas coisas com o Mestre Karim E olha só, o bastão mágico O suposto bastão mágico, né? Do mundo real de Dragon Ball E ele fica aqui, mano Falando em bastão mágico, a gente consegue pegar ele com o Karim E ele me deu aqui a nuvem voadora preta Já que eu escolhi o caminho do mal, né, mano? Já que eu tenho aqui maligno Ele me deu aqui essa semente dos deuses maligna E, bom, de qualquer forma, ali tem a casa do Goku A gente pode estar pegando alguns pesos de treinamento E é basicamente isso, o início da addon, véi E, ó, apareceu até outra casa do Goku ali Eu nasci num mundo bem bonitinho Vou ser bem sincero pra vocês Eu gostei Eu jogaria fácil, né, num mundo desse aqui Um sobrevivênciazinho Inclusive, se vocês quiserem uma série de Dragon Ball Lá na Bertin, mano Com essa addon aqui Eu apoio, hein Jogar a V3 dela Nossa, esse é GG E, bom, aqui eu posso estar pegando peso com o Goku E também tem algumas técnicas que a gente pode aprender por TP Isso aqui eu não tenho nenhum TP Porque eu comecei agora, né, véi? Inclusive, o Goku também ensina a gente o Kaioken Então é da hora ter um Goku perto do lobby, né, véi? E, ó, no menuzinho aqui a gente tem as missões E a nossa... Ah, tem que sair Tem que me afastar Tem que me afastar, galera Tem que me afastar E, bom, como eu estava dizendo aqui pra vocês No menuzinho aqui a gente pode estar iniciando as missões Que já começa na saga Saiyajin E nossa primeira missão é derrotar seis Saibamans Que, se eu não me engano, eles spawnam bastante no bioma de dinossauro, véi Então seria da hora se a gente achasse esse bioma de dinossauro Mas como isso aqui não é o início de uma série A gente vai estar começando aqui a roubar Quer entrar aqui no criativo, né, naquele pique Game mode 1 prontinho naquele estilo E olha só tanto de coisa da hora que tem aqui pra gente relembrar, véi A gente tem aqui logo um black de óculos no estilo Meu parceiro, no estilo E agora como eu estou no criativo Eu consigo acessar aqui as transformações, se eu não me engano Não, não consigo Então eu vou fazer o que? Eu vou dar aqui uns coreboard em mim Que aí eu sim libero minhas transformações Ó, agora sim, ó Falso Super Saiyajin A gente carrega o kiki E nossa, o kiki tá muito bonito, mano Não lembrava que o kiki era bonito Sim, hein Eu acho que teve uma modificaçãozinha aqui da nova versão da addon Que era pra ter saído Oh, eu não tenho certeza Mas parece muito, não parece? Porque esse kiki aqui tá muito lindo, véi Ó, temos o Super Saiyajin 2 Também tá muito da hora Ó, esse aqui tá muito bonito mesmo, véi Sei não, hein Sei não, acho que isso aqui era coisa que ia sair na addon Que acabou não lançando, véi Que legal, gostei muito, mano Super Saiyajin 1 Super Saiyajin 2 Tá muito bom também Super Saiyajin 3 Cê é louco, mano Super Saiyajin 3 Que nostálgico, hein Muito nostálgico Super Saiyajin Ah não, esse aqui é o Osaru Ó as ideias Ó, esse aqui é um sistema novo que tem de câmera Da hora Gostei de terem adicionado esse aqui nele Só que eu não gostei Não é aí Pronto, consegui voltar ao normal Ainda bem que meus inscritos deixaram aí nos comentários No último vídeo É que tem como voltar pro Osaru Voltar pro humano normal Mas enfim Esse aqui seria o Super Saiyajin 4 Muito brabo Super Saiyajin God Olha a aura do Super Saiyajin God Que coisa linda, véi Super Saiyajin Rosé, né Que no meu caso Como eu escolhi o que maligno O meu acaba vindo o Rosé Então tem o Rosé Shinka E também tem aqui a forma normal Porque eu acho que essa versão aqui Não tem o Wii, né Não tem o instinto superior É, se eu não me engano É isto mesmo, mano Mas enfim De qualquer forma Gostei muito, mano Tá bem da hora mesmo Muito nostálgica Essa addon aqui Dá pra estar jogando um survivalzinho Vamos testar aqui os poderes Só pra gente estar dando a treinada aqui, ó Kamehameha Vamos ver o Kamehameha Olha esse Kamehameha sendo formado aqui, filho Olha que lenda Olha que lenda Meu Ki acabou Não deu pra carregar muito Mas o Kamehameha tá brabo, mano O Kamehameha tá brabo E a Jankidama Vamos ver se eu consigo carregar Um Jankidama pelo menos Mais ou menos aqui Ó, Jankidama também Ficou legal, mano Não ficou tão grande Mas tá ok, né Tá ok, tá ok Legalzinho, legalzinho Explosãozinha de Ki Explosãozinha de Ki normal, né Só que eu tô muito sem Ki Tô tentando lançar poder sem Ki Aí fica difícil, né, mano Haja poder pra lançar energia sem Ki Ó, explosãozinho Fez o buraquinho Ó o buraquinho que fez meu trem Ó meu trem Mano, olha esse peso aqui, velho Caraca, esse peso também é muito nostálgico Caraca, velho Que da hora Essa Adon é muito nostálgica pra mim Porque eu fui o primeiro youtuber a gravar essa Adon aqui Pra quem não lembra Eu tinha Quando a Bolt tava postando spoiler da V1 ainda Eu tinha pedido ele no Discord, tá ligado Pra ele me mandar aí a Adon Pra me fazer um vídeo spoiler Pra mim ajudar o canal dele a crescer E foi aí que ele me mandou a Adon A Adon viralizou, mano Todos os youtubers pediu também E acabou que a Adon virou o que é hoje, né Até porque, óbvio, né Mesmo sem eu, a Adon ficaria muito famosa Porque é realmente uma Adon muito boa E na época não tinha nenhuma Adon igual o mod de PC pra Dragon Ball E até hoje não tem Essa daqui é realmente uma das melhores É não, minto Essa daqui é a melhor até hoje, né, mano Muitos anos já E é isso, né Fazer o que? Coisas acontecem O tempo passa, a gente envelhece Muda nossa perspectiva Nossos planos E eu tô feliz pela Bolt Estar feliz agora E é isso Claro que vai fazer falta aqui na comunidade Mas a gente vai carregar a Adon dele pra sempre E que tá atualizando pras novas versões Até aparecer uma melhor, né, Bolt? Vamos ver, vamos ver, a Bolt Vamos ver Será que você vai atualizar ela mesmo? Não sei Mas enfim Tô feliz por você, cara Não sei se você nem está assistindo esse vídeo agora Mas muito obrigado por tudo, mano E é isso Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui também Um forte abraço E valeu Falou E foi isso Tchau